Fala meu povo, eu vou fazer um bote do meu novo dispositivo Moto Edge Cinta Aqui vem o TIT de manuais Aí vem o aparelho Aí vem, tá redador de 5.3 MW USB E fone de ouvido Eu vou deixar um link de tampas na descrição Para quem quiser tampar ele Ele é um ótimo aparelho Eu vou testar e vou trazer os reviews para vocês Tchau 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 Tchau